Fala, meus queridos! Beleza? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. E hoje, nesse vídeo aqui, eu vim trazer uma estratégia pra vocês no Tiger, pra vocês utilizarem e botar a grana no bolso de vocês de forma rápida e simples, sem precisar ficar passando sufoco, meus queridos. Como é que funciona essa estratégia? Como a gente bota a grana no doce? Basicamente, essa estratégia funciona a estratégia de casa pouco explorada, casas que têm poucos cadastros, poucos usuários. E eu vou te explicar o porquê essa estratégia funciona, e funciona muito bem, tá? Essa estratégia funciona pelo seguinte motivo. Só de você analisar, as casas que já são muito grandes, que já têm muitos cadastros, pra ela não é vantajoso pagar, rapaziada. Pra ela não é vantajoso ficar pagando pros clientes. Ela já tem uma lista de clientes muito grande, uma gama muito grande. É muito mais vantajoso arrancar do que pagar. E essas casas que são pouco exploradas, que têm poucos cadastros, elas pagam muito mais pra aqueles usuários que se cadastram novos e depositam bem. Obviamente, tá, pessoal? Não acho que você vai chegar lá, depositar 5, 6 reais e você vai fazer errei de dinheiro. Eu indico pelo menos um depósito de 30 reais pra vocês verem realmente o dinheiro entrar. E a parada realmente dá certo, a parada realmente funciona. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, o acesso pra você aí se cadastrar, depositar. Quem chega cedo bebe água limpa, então aproveita essa oportunidade, corre, faz o dinheiro, bota a grana aí no bolso, que eu tenho certeza que você que tá assistindo, se você fizer tudo que eu tô te falando, você vai conseguir botar essa grana aí no bolso, valeu? Tamo junto, grande abraço, aproveita.